Estamos aqui com o vereador Wendel Nogueira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça de Rolim de Moura. Vereador, hoje essa comissão que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores não teve um fim. Foi suspendida para aguardar aí, para ouvir o médico a respeito desse caso que repercutiu em Rolim de Moura. Isso, Cleito. O que acontece? A gente fez a convocação do diretor clínico do hospital, da diretora obstétrica e também da secretária. Até então a gente não tinha oficialmente o nome do médico, então não tinha como ser convocado. Então o que acontece? A gente ouviu, a gente indagou vários pontos, mas a gente chegou a uma conclusão que precisaria que o médico se pronunciasse para que a gente pudesse tomar essa sequência nos trabalhos. Então fiz a suspensão dessa comissão por hoje e na segunda-feira às 8 horas vai ser convidado o doutor Romero, que é o médico que fez o procedimento na ANA e daí a gente vai indagar algumas questões para poder ter um esclarecimento. Lembrando, Cleito, que aqui a intenção é fazer o quê? De dar o esclarecimento à população. De uma maneira alguma a gente está julgando se foi certo ou errado. A gente está escutando as partes para que depois a gente possa tomar as decisões certas, que é dar caminhamento para procedimentos judiciais. Ela protocolou essa denúncia na Secretaria de Saúde no dia 13, agora desse mês. Eu estava em Porto Velho, ao chegar eu li toda a documentação e nós protocolamos. A gente tem todo um processo, todo um trâmite para o processo de sindicância. Eu estou falando aqui sindicância do município de Rolim de Moura. Então a gente manda para o gabinete, o prefeito autoriza essa sindicância, aí encaminha para a comissão de sindicância, eles vão autuar um processo administrativo e ali por diante o processo corre em sigilo. Mas é uma sindicância preparada, já houve médicos, outros profissionais que houveram punição por denúncias e a comissão apurou e teve uma punição. Então assim, administrativamente é o que o município pode realizar. Mas paralelo a isso, ocorre um outro processo, que é o processo que ocorre dentro da comissão de ética que encaminha essa denúncia para o cremero. Então assim, até que se prove o contrário, todo mundo tem direito de defesa. Então a gente não pode dizer que houve um erro médio ou que não houve um erro médico ou que a parturente tem razão ou que não tenha razão. Isso tudo vai ser apurado. Então assim, a gente só pode atuar dentro do que está dentro de uma denúncia e dentro de um processo administrativamente. Isso o município já fez, já tomou as suas providências cabíveis quanto a isso. Daqui para frente, o que foi dito aqui pela Secretaria de Saúde, pela gerente administrativa do quadro clínico do hospital, seja realmente feito a verificação. E vamos aguardar agora na próxima segunda-feira, se o médico vai poder estar presente, vai vir aqui. Nós pedimos, eu mesmo peço que ele venha, compareça, para dar explicações não só para mim, mas também para a população que está esperando o resultado desse caso. O Ana, a gente pode acompanhar também que através das suas denúncias estão aparecendo outras pessoas, outras mulheres estão tendo coragem de poder falar a respeito do que elas vêm sofrendo. Isso é importante, né? A pessoa ter essa coragem, como você teve, de ser a primeira a falar, mas que também estimula outras mulheres que passaram pelo mesmo que você está passando. É, o que nós queríamos mesmo era isso. Reerguer outras mulheres a relatar, colocar o que havia acontecido, o que tem acontecido com elas. É, para dizer que o meu fato não é um fato isolado. Como foi dito aqui, que é um fato isolado meu, não é. Nós temos várias denúncias, denúncias no Ministério Público, né, já até judicialmente. Então, o meu colocamento é que quem mais tiver outras denúncias, que elas sejam feitas e que tragam, né, tragam para cá para serem verificadas. zonas de vestibManis. Zonas de vestibManis.